Estamos de volta. O Carreiros de hoje mostra o dia a dia de uma advogada especialista em direito das telecomunicações. Quem explica como é esse trabalho é Elinor Kotait, a diretora da ABDI, Associação Brasileira de Direito de Informática e Telecomunicações. E afinal, o direito das telecomunicações, o que é em cima de toda essa teoria das telecomunicações que você colocou para a gente? Numa visão mais estreita, seria aquele que relaciona-se ao conhecimento e aplicação da legislação específica de telecomunicações à prestação do serviço. A partir daí, pela característica da relação que o prestador de serviços de telecomunicações estabelece com o Estado de um lado e com o usuário do outro, você vai ter o desdobramento, então, desta regulamentação, da aplicação dessa regulamentação para vários outros ramos do direito. Oi Elinor, meu nome é Natasha e eu gostaria de saber por que o direito das telecomunicações é tão importante? Porque as telecomunicações são importantes na nossa vida. Então, eu acho que a importância do direito das telecomunicações está relacionada à importância de se comunicar, de ter meios para isso, do acesso à informação. Então, ter o conhecimento para garantir que flua livremente a telecomunicação, por exemplo, você atuar em defesa de um prestador de serviço, de um provedor de informação, é importante na medida em que a liberdade de expressão, a liberdade de informação estão relacionadas à qualidade da comunicação. Quem quer ingressar nesse mercado de trabalho, no direito das telecomunicações, tem a mesma guarida, tem o mesmo espaço que você teve quando já chegou atuando assim no linear, na explosão das telecomunicações? Eu não tenho dúvida, porque a sua clientela não está restrita ao prestador do serviço. Além do prestador do serviço, você tem o usuário do serviço. Você tem o grande usuário do serviço. Oi Elinor, meu nome é Gustavo e eu gostaria de saber como é o mercado de trabalho para o advogado especializado em direito das telecomunicações? Você tem oportunidades nas empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, se você quiser fazer uma carreira dentro de um jurídico de empresa. Você tem oportunidades em carreiras públicas, tanto no Ministério Público como na Advocacia Geral da União. Você tem oportunidade também nas carreiras de gestor na área do direito econômico, dentro da própria Anatel. Aliás, a Anatel é um bom lugar onde deve ter uma série de advogados especializados em direito das telecomunicações. A Anatel tem duas interessantes frentes de trabalho para os advogados. Na Anatel, como órgão da Advocacia Geral da União, funciona uma procuradoria especializada, que é a Procuradoria Geral da Anatel. Além disso, a própria agência abre concursos públicos para advogados, que são técnicos em regulação, que vão trabalhar nas diversas áreas da Anatel. Oi, Linônio, meu marco. A minha pergunta é em quais tipos de ações atua o advogado especializado em direito das telecomunicações? Ei, Marco, você vai atuar sendo advogado de telecomunicações em processos administrativos, tanto na Anatel, na discussão das condutas dos prestadores ou para obtenção de autorizações, processos licitatórios, ações judiciais que discutam tanto a prestação dos serviços aos consumidores, quanto as relações desses prestadores com a própria Anatel. Você pode atuar perante o Cade em atos de concentração envolvendo prestadores de serviços de telecomunicações ou ainda em questões que envolvam condutas de prestadores de serviços de telecomunicações que busquem ou a proteção ou tenham que se defender de ataques de violação da legislação antitruste, por exemplo. E com relação ao perfil do profissional? Qual deve ser o perfil para quem quer seguir essa carreira? Ele precisa gostar do direito público. O conjunto dos princípios do direito são naturalmente os mesmos. A teoria general do direito é uma só. Mas os princípios do direito público, particularmente do direito administrativo constitucional, são diferentes dos do direito privado. Não é você imaginar que o Estado pode fazer tudo o que a lei não proíba como nós podemos. Não. O Estado tem limites. E a lei, a mesma lei que nos garante não ser obrigados a fazer ou deixar de fazer, é a lei que diz o que o Estado pode fazer. Então é uma diferença fundamental, claro. Para uns é a liberdade e para outros é um exercício tutelado dos seus poderes. Oi, meu nome é Demi e eu queria saber se é interessante trabalhar em outras áreas para ser bem sucedido na área de telecomunicações. Para escolher qualquer área mais especializada, é interessante que você tenha tido a oportunidade de trabalhar em outras áreas. quando menos, eu acho que pelo menos um estágio no contencioso e uma vivência na área societária para conhecer um pouco a questão empresarial, ver o lado da organização da empresa, da questão das relações entre sócios, conhecer um pouco o contexto em que a prestação do serviço vai se dar é bastante interessante. Oi, meu nome é Rafaela e eu queria saber o que você mais gosta e o que mais sente dificuldades em trabalhar nessa área. Você não tem como se acomodar, você está sempre sendo convidado a descobrir um outro tema, a ampliar o seu conhecimento para uma outra área. Então, no começo era muito só o direito administrativo, o trabalho estava muito focado em discutir com a Anatel os limites da atuação dos prestadores. De repente, os prestadores começam a competir, começam a ter a competição e aí aparecem as questões concorrenciais. Então, você vai e procura ampliar a sua atuação para o direito da concorrência e você começa a ter um outro interlocutor além da Anatel. Depois, você vê a necessidade de trazer um conhecimento técnico específico, porque a comunicação está mudando. Você se vê um dia sentada com um engenheiro, que é muitas vezes o seu cliente numa empresa de telecomunicações, e você se vê fascinado começando a entender como as coisas funcionam. Então, o que eu mais gosto é isso. O que eu menos gosto é a dificuldade que é, por vezes, você advogar no processo administrativo. Você precisa, por muitas vezes, mudar a sua linha de argumentação ou abrir mão do seu argumento puramente jurídico e lançar mão de argumentos técnicos que, eventualmente, você não domina e vai ter que aprender ou se fiar no conhecimento de uma outra pessoa. Então, essa é a parte que eu menos gosto, é não poder, às vezes, deixar a questão só no campo do direito. E depois do intervalo, você vai saber quais são as obras indispensáveis para se tornar um especialista em direito das telecomunicações. Você não pode perder. A gente volta rapidinho.